E aí pessoal, tudo de boa? Kagan falando aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Injustice aqui do canal, beleza? Dessa vez trazendo a luta comentada da final do Mundial de Injustice 2, Sonic Fox The Joker vs Rewind Batman, beleza? Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o seu like, seu compartilhamento para me ajudar na divulgação E principalmente na produção de mais vídeos como este, beleza? Sem mais enrolação, curtam aí essa luta que foi foda, deixa rolar E bora lá então pessoal, nossa já começou no slide ali, vocês vão ver que o Rewind vai dar muito slide Dessa vez a abertura foi do Sonic Fox com um lindo combo Guys, eu não gosto do Coringa, mas eu tenho que combinar com vocês que o jogo dele é muito bonito É, eu acho o Coringa um char mediano Talvez, é porque ele, a trait dele ela não é muito útil, sabe? É muito difícil, vocês nem vão ver o Sonic Fox ligando a trait, então Você joga sem trait, né? Enfim, algumas pessoas gostam Eu particularmente não gosto do Coringa no Injustice, né? Porque ele é meu vilão favorito da DC Mentira, é o Black Adam, depois é o Coringa Enfim, voltando para a luta então Vocês estão vendo que o Rewind está dando muito slide, né? Ele tentou fazer um 50-50 ali com o overhead, só que o Sonic Fox estava esperto Nossa, que parry, mano, que parry Setup O Coringa tem um setup muito forte com o overhead dele Que é muito difícil de defender Entrou o armor do Rewind Quase matou ali, ele podia ter matado, ele não matou, não entendi porquê E o Sonic Fox não conseguiu matar ali Estourou antes da hora, mas o tiro pegou O Coringa, ele... O projeto do Coringa, guys, são 14 frames E eu acho que ele só é mais lento Do que o do... Do do Firestorm Lembrando que o mais rápido de todos é do Hellboy Porque ele não tem frames de recover Nossa, mano, não puniu Como assim o Sonic Fox? Bom, vamos lá D2 Vocês podem perceber que o Sonic Fox usa muito D2 de Coringa Por quê? Porque o range do D2 do Coringa faz ele ficar safe É muito difícil punir E entrou o setup E vai doer Tá doendo Rewind dropou o combo ali Meu Deus, entrou o D3 do Coringa D1 O D1 do Coringa é muito bom também Porque ele tem um range muito bom Entrou o combo do Sonic Fox agora D2 Esse combo é muito bonito Ih, o Sonic Fox doeu pôr Tentou fazer uns jump em 1 aí Lembrando que o jump em 1 do Coringa são 5 frames Entrou o armor ali Rewind na paciência Esperando o Sonic Fox vacilar Tentou fazer Nossa, que lindo Que lindo esse push block Jogando ele Jogando o Rewind na tentadura Conseguiu defender o overhead ali Sonic Fox tá na vantagem Defendeu Defendendo muito bem o Rewind Veio a trade O Sonic Fox ainda tem o Clash E o Rewind também Tentou o slide ali Não dá pra punir o Batman Quando ele tá com a trade E entrou E teve que usar o Clash Teve que quebrar O Sonic Fox não teve escolha Senão ele ia perder a luta Rewind tá vivo na partida Vamos ver Ok Usou a interação ali muito bem Tentou fazer um F2 ali Lembrando que aquele ali São 6 Acho que são 5 frames É menos 5 Menos 6 Na defesa Mas A abertura foi do Rewind Eu não sei falar um dele Desculpa Rewind E ele levou 1x0 Ambos os jogadores Jogam com todos os tipos de char Então A gente pode esperar qualquer coisa Beleza Bom Já começou no slide ali Outro slide Dois slides Seguidos O Rewind tem que tomar cuidado Porque se o Fox começar a defender Esse slide Ele vai punir O slide é menos 20 Ou menos 19 Eu não tô me lembrando Direito Mas é bem E tem um frame de recover Muito alto Porque o Batman Ficou muito tempo no chão Ele era mais rápido Mas eles nerfaram O slide do Batman Enfim Nossa mano Olha isso Que backdash Lembrando que Quando você dá backdash Alguns frames Ficam Invencíveis E isso foi o que aconteceu ali Por isso que não Olha esse combo Nossa Que combo lindo Entrou o setup E vai matar E matou Atropelou O Rewind Agora o Sonic Fox Muito bom Um combo muito lindo Eu tava falando pra vocês Que o Que o Backdash Do Injustice Ele tem alguns frames De invencibilidade De invencibilidade E o Sonic Fox Usou isso Pra inventar De tomar O F3 Do Batman Muito bom Novamente Slide Dois slides Seguidos Como assim Ok Excelente Lembrando que o F2 Do Batman Ele é mid E são Se eu não Se eu não Estou enganado São 9 frames Eu não sei direito A frame Data do Batman Mas enfim Entrou o Jump Do Coringa E teve que Quebrar o Rewind Senão ele ia Tomar um combo Bem Bem demorado O Coringa Ele tem dano Pra gás O Coringa Ele tem dano Ele tem zone Ele só não tem Trade Né E num jogo Como Injustice Não ter Trade É meio foda Vocês vão ver Que raramente O Sonic Fox Liga a Trade Do Coringa Ela não é Totalmente inútil Pessoal Mas assim Eu particularmente Não gosto E também Você tem que ter Muita habilidade Pra jogar com o Coringa Porque o Time dele É perfeito demais Tá vendo Essas Essas dentaduras Tem que ser Muito perfeito Olha esse D2 O Sonic Fox Abusa do D2 Porque o D2 Do Coringa Tem o maior range Do jogo E ele fica safe Dependendo da distância É muito difícil Punir o D2 Do Coringa Eu particularmente Nunca vi Olha Usando ali Da Gap Pra usar a interação Entrou o overhead Do Rewind Tá começando A ficar tudo igual O Sonic Fox Ainda tem o Clash Fez 3 D2 Seguidos ali Como eu disse O D2 Ele tem muita range Então fica safe Lembrando que o Recover do D2 Do Coringa Também é muito rápido Conseguiu um If Punish ali E teve que forçar O Clash Do Sonic Fox Rewind Forçou o Clash Sonic Fox Usou uma barra Vamos ver o que vai acontecer Tiro Tiro Nossa mano Slide Nossa Excelente leitura Do D2 Ali Não ia matar Sonic Fox Tentando fazer alguma coisa Ali Lembrando que tá 1x0 pro Rewind Entrou o overhead Do Sonic Fox E é 1x1 Vamos ver se o Rewind Vai trocar de De personagem Eu falo com vocês Que essa match Ela é 6x4 Do Batman Então o Rewind Ele tá na vantagem Tá guys Ele já tá na vantagem O Sonic Fox Ele pode ir pro Capitão Cold Ele pode ir pra Canário Ele pode ir pro Redwood Mas eu acredito que O Coringa É o char Que ele está mais treinado Ele fez várias lives No Injustice Usando o Coringa Então eu acho que é o char Que ele tá mais habituado A jogar no momento Vamos ver Ok Lembrando que Se você tiver Qualquer outra luta Do Mundial Que você queira Que eu comente É só deixar aí Nos comentários Beleza Eu decidi pegar Essa daqui Porque essa que é a final Enfim Ok E o vídeo do Red Dead Redemption 2 Eu tô fazendo Guys Tá demorando Porque eu tava estudando Pro Enem Mas agora acabou o Enem E eu tenho que Fazer Porque Já deu mais de 100 vídeos Eu tenho que editar muito Então Aguentem aí Que no máximo Semana que vem Sai Tá Enfim Voltando aqui Ok Tiro Excelente Low Lembrando que o low Do Batman Eles são 7 frames Que no caso É o Jump Nossa Olha que combo lindo Que no caso É o B1 Né Back 1 Pra trás Quadrado Pra quem não sabe Eles são 7 frames E o Batman Ele não tem D1 Guys O D1 dele São 6 frames Mas ele é um soquinho Ele não tem range No D1 Então é muito difícil Você ver Alguém usando O dano D1 Do Batman Pra compensar Isso a Netherrealm Fez um Back 1 dele De 7 frames Então Back 1 do Batman É mais rápido Que o D1 Do Superreal Enfim Ok F3 Ou O Rewind Tá usando muito bem A trait do Batman Pra poder ficar fazendo Essas coisas loucas Que ele tá fazendo aí Que é dando F3 Dando Slide Lembrando que a trait Ela deixa safe Então Isso é muito importante Sonic Fox Zoneando Mas a vantagem Tá no Rewind A vantagem é dele Vamos ver se o Sonic Fox Vai conseguir um comeback Nossa Tá vendo Entrou ali o low Novamente Excelente D3 Novamente o D3 O D3 do Coringa É safe Ok Eu só não sei quantos frames Mas eu sei que é safe Tiro Tiro Novamente D2 Gente é muito rápido O D2 do Coringa É muito rápido Tem muito range É muito bom É um dos melhores D2 do jogo Só não é melhor que o do Flash Porque o do Flash É bugado Mas eu acho que depois do Flash O do Coringa é o melhor Enfim Puniu Acha que não ia punir Entrou ali um combo Vai fazer um Clash Ball Não Vai fazer um combo mesmo Fez um combo ali Pra tentar ficar no corner O Sonic Fox não tentou fazer o combo ali Excelente defesa ali Forçando a dentadura E o Clash do Rewind Muito bom mesmo Ok Sonic Fox gastou as 3 barras Rewind gastou 2 Sonic Fox tá quase Mais uns 3 tiros Ele mata o Rewind A 3 está ativa Entrou o low E forçou o Clash Forçou o Clash Ele ia morrer Muito boa ali A reação do Sonic Fox Que vai se afastar E vai pro zone agora Vamos ver Lembrando que o Bataranga É muito mais Entrou Entrou o Pé de Cabra ali E caramba Novamente Pé de Cabra E é 2x1 Eco Fox Sonic Fox Cara Impressionante Ele é muito Ele é muito doido O Sonic Fox Ele é um cara muito doido Ele é um cara Que dispensa comentários Ele ganhou 3 vezes O mundial de Mortal Kombat Ele já ganhou o mundial do Injustice Será que Agora a gente só não sabe Se ele vai se tornar Bicampeão do Injustice Porque no Mortal Kombat Ele foi tricampeão Enfim E no Dragon Ball Também ele está Dominando Vai ter vídeo do Dragon Ball Kai Vai ter vídeo do Dragon Ball Espera só rolar aí O mundial Alguma coisa que vale a pena Comentar para vocês Beleza Bom Olha esse combo Droppou ali Eu acho que o Ryoide Ele está um pouco nervoso Ele está dropando Uns combos muito fáceis Do Batman De qualquer maneira Excelente leitura No Wake Up ali E conseguiu punir O Wake Up do Coringa Que não é fácil De punir O Wake Up do Coringa É muito chato Porque ele roda O negócio E ele tem muito range Ele roda Ele bate na frente E atrasa Então Se você punir Aquilo ali Você tem uma leitura Muito boa Ok Batarang 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 Trate Excelente interação Ali Agora a abertura Foi do Sonic Fox Lembrando que ele está Quase em Torment Point Vamos ver Ok Excelente combo Nossa esse combo É muito lindo Olha Lindo demais Tira 457 ali Eu nem disse Ele usou barra Mas Enfim Não deixa de ser um combo Muito lindo E muito difícil de fazer Eu acho isso incrível O Sonic Fox Joga com 50 personagens E ele executa os combos De cada um Perfeitamente É impressionante O que esse cara faz É impressionante Enfim Quem forçou o Clash Ali do Sonic Fox O Rewind Lembrando O Sonic Fox Já está em Match Point Tiro Guys Sonic Fox Está a uma vida De levar O Mundial do Injustice 2 Pela segunda vez Excelente Overhead Lembrando que Dependendo da distância Que você faz Esse ataque Do Coringa Fica Ele ganha armor E fica Um Brockball Tá Você tem que pular Então Nossa não puniu Mano Lembrando que Até o Desculpa O 1, 2 Do Batman Que é o que ele Faz o low É Que ele faz o mid É Plus 4 Só que quando ele levanta Para fazer o low É menos 12 O Sonic Fox Ele não puniu ali Então vamos ver Ok B1 Tentou Ficar plus frame ali Ou não é plus mais Não estou me lembrando Se ele continua plus Nossa mano Quase Ok D2 Sonic Fox Tentou punir o slide ali Mas a trade salvou Meu Deus Vocês podem ver Que ele não ligou a trade O Sonic Fox não ligou a trade Para isso que Faz o que Mas enfim Olha isso E D2 Entrou E Sonic Fox E Tá shippando Só mais um pouquinho Qualquer coisa ali Um D2 mata Ih Vamos ver Vamos ver Entrou o D2 De Wake Up Cara E a Sonic Fox É o grande vencedor Do Two Time IPS Champion Sim O Sonic Fox Ganhou pela segunda vez O Mundial De Injustice 2 Echo Fox Sonic Fox Cara Eu não tenho nem o que falar Esse cara Ele não existe Ele tá Ele tá dominando Ele domina o Injustice Ele domina o Mortal Kombat Ele dominou o Mortal Kombat 9 Ele tá Dominando O Dragon Ball Porque Sério Ele tá dominando o Dragon Ball Eu acho que tem muita chance De ele levar o Mundial do Dragon Ball Vamos ver aí O que eu quero falar pra vocês É o seguinte O Rewind O avô dele Tá com câncer Guys No nível 3 Então ele precisa fazer cirurgia E o Sonic Fox Vai doar 10 mil dólares Pra ajudar É O Sonic Fox Ele é uma pessoa Muito boa É Muito bonito O gesto dele Espero que dê tudo certo Para o Lava do Hanwhite Deus abençoe Enfim Cara Sonic Fox Guys Esse cara Ele é impressionante Porque pensa Ele levou O Mundial De Injustice Usando O Coringa Você tem noção Do que é levar o Mundial Usando o Coringa Um dos chás mais fracos Do jogo Tô falando sério Guys O Coringa Ele Acho que na Thailist Ele é C Ou ele é D Não tô enganado Acho que ele só não é Ele só não é Ele só é melhor Do que o O Grod Eu acho que o Coringa Ele só é melhor Do que o Grod Cara Eu não posso Afirmar pra vocês Com toda E absurda Ah E o Coringa Eu acho ele melhor Do que as Sartarugas Tirando o Michelangelo É O Coringa Acho que ele é melhor Que o Grod Melhor que as Sartarugas Tirando o Michelangelo Enfim Parabéns Sonic Fox Levou o Mundial Do Injustice Parabéns Ao Hanwhite Jogou muito E bom pessoal É isso É Eu acredito Que o Injustice Ele Vai continuar Tá Eu não sei Se eles vão anunciar Mais uma Uma Pro Series Ou coisa assim Eu acho muito difícil Mas é porque eles não Anunciaram o novo Mortal Kombat E Se não aparecer no TGA Pra quem não sabe Acontece no dia 6 de dezembro Eu acredito Que a gente não vai ter Um novo jogo Do Netherrealm Até a E3 Do ano Que vem Sendo assim O novo Mortal Kombat Ficaria apenas Para o Playstation 5 E o novo Xbox Que eu não sei o nome Beleza Bom É isso então Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Por favor Deixar o seu like Para a janela Ação do vídeo E do canal As redes sociais Que nós encontram Na descrição do vídeo Se você é novo no canal E gostou do que vir No campeonato Não esquece de se inscrever Lembrando Se inscreve no canal Não perde o vídeo Do Red Dead Redemption 2 Beleza Ele já está vindo aí E ele está bem fodinha Então aguardem Que o Red Dead Redemption 2 Está chegando com força E assim como vários outros jogos Que eu estou planejando trazer Para o nosso enredo Com spoilers Beleza É isso então Muito obrigado Para você que assistiu Até aqui Me siga no Instagram Que é lá que eu aviso Tudo do canal Beleza Inclusive eu avisei lá Que eu já estava no final Do Red Dead Redemption 2 Então se você me seguisse lá Você ia ficar Atenado nas novidades Ok Então é isso pessoal Muito obrigado por tudo Valeu E aí